Bate-papo, descontraído, informal, esse não é um vídeo regular, é apenas para conversarmos sobre o que aconteceu na sexta etapa da Copa do Mundo de mountain bike, que aconteceu esse final de semana, dia 12 de agosto, no Canadá. Estou falando isso para não criar nenhum tipo de expectativa em relação ao vídeo, porque se você não está acompanhando a Copa do Mundo de mountain bike, ou principalmente, se você não anda de mountain bike e não tem interesse, talvez a gente fique conversando sobre alguns nomes, sobre aspectos técnicos e daí não vai te interessar e daí você vai acabar ficando frustrado com o vídeo e eu não quero que isso aconteça. Então, talvez esse não seja o vídeo. Agora, se você está assistindo a Copa do Mundo de mountain bike, vamos falar sobre isso. Esse vídeo provavelmente vai ser longo, vai ser um formato meio podcast, vamos bater papo sobre isso, depois eu coloco no ar do jeito que está aqui. Após ter colocado o vídeo do resumo, várias pessoas fizeram vários comentários que eu concordo e eu também observei. Eu vou colocar na descrição desse vídeo, o link do resumo que eu fiz e o link da Red Bull para você assistir a reprise da transmissão do Short Track, da prova principal masculino e feminino, caso você tenha interesse. Vamos começar pela relação de marcha. Várias pessoas comentaram e eu concordo, eu também observei de que alguns mountain bikers masculino, feminino, eles escolheram uma configuração de marcha mais leve do que outros. Exemplos, Yolanda Neff que ganhou no feminino, o Flöckger que ganhou no masculino, Anthony Cooper, obviamente eles tinham uma relação mais leve do que outros, na média. Bom, mas como que você sabe disso? Eu não tenho certeza. Mas, se nós pegarmos as subidas mais inclinadas, do zig-zag, 20, 22% de inclinação, além de na transmissão, dá para perceber que todos estavam na marcha mais leve, não tem como não estar na marcha mais leve numa subida de 22% de inclinação. Como hoje em dia nós temos poucas opções de cassete e todos eles profissionais, ou eles usam Eagle, ou eles usam XTR, o cara conseguir girar mais está associado à escolha do tamanho da coroa. E o que acontece nesse circuito? Apesar de ser considerado um dos circuitos mais técnicos de todas as etapas, é um circuito muito polarizado, o circuito não é técnico o tempo inteiro, mas ele tem alguns trechos de subida e descida que são extremamente técnicos e curtos, e o resto do percurso é extremamente rápido. Então você não tem um terreno mais ou menos. Isso obriga, força os atletas a escolherem. Bom, eu vou configurar a minha relação de marcha para o trecho mais técnico ou para o trecho mais rápido. A impressão que dá é apenas uma sugestão. Nós não temos a relação de cada atleta, mas coincidência ou não, a Yolanda Neff, obviamente, ela é a que girava mais, principalmente quando comparado com a Langvard, que foi a segunda. E ela ganhou. No masculino, o Flunkger e o Cooper, eles eram dois caras que conseguiam girar muito mais do que outros atletas que estavam perto, como o Nino Schulte, o Cash Balmer. Dois atletas, do masculino e do feminino, que ganharam, os dois eles estavam conseguindo girar mais na subida. Talvez a diferença mais óbvia tenha sido até a quarta volta, se eu não me engano. Por um bom tempo, o Nino Schulte ficou andando junto com o Anthony Cooper. No trecho mais rápido, o Nino tinha uma relação, uma cadência muito mais condizente com o que estava acontecendo. No trecho mais rápido. Em vários momentos dava para perceber o Nino com uma pedalada mais encaixada e o Cooper atrás, na marcha mais pesada, só que girando, leve. Em compensação, quando os dois chegavam na subida mais íngreme, que eu acho que chama Beatrice, na subida mais íngreme, o Cooper conseguia girar, economizar, e daí ele ficava numa situação mais confortável, e o Nino fazia mais força. E daí o Nino conseguia abrir de novo na descida, porque o Nino é mais técnico, e o Cooper estava com hardtail. Talvez isso tenha aumentado a chance do Nino quebrar a corrente, ter a corrente quebrada. Apenas uma especulação. Várias pessoas comentaram, e eu também percebi, tive a mesma sensação, não tenho certeza, mas dava a impressão que o Avancini também estava com uma relação de marcha mais pesada, na mesma subida, era óbvio que ele estava com uma relação muito mais pesada, uma pedalada muito mais travada. Comentaram também sobre a dor nas costas do Avancini. Ele passava, acho que na quarta volta, passou alongando, o que uma marcha mais pesada só agrava um possível incômodo nas costas. Porque você tem toda a musculatura do core, tem o quadrado lombar. Essa musculatura é super importante para estabilizar o quadril. Quanto mais estável o quadril, melhor a transmissão de potência, e diminui a chance de você se sentir incômodo nas costas. Quando você tem uma relação que é muito pesada, você pode até ter potência para pedalar. Os principais músculos da pedalada, glúteo, quadríceps, o posterior, eles são muito mais fortes do que o estabilizador do quadril. E daí, inevitavelmente, você vai sentir dor nas costas. Então, não é um fator isolado, mas é um fator que pode ter contribuído para o lance da performance do Avancini. Outros comentários associados à performance do Avancini, eu assisti a transmissão em inglês, mas parece que na transmissão em português, comentaram de que alguém conversou com o Avancini. Sabe aquela história? Conversaram com o Avancini e que ele estava se sentindo cansado pela carga de treino. Se ele estava mesmo, se ele está nesse momento de sobrecarga de treino, talvez não fosse a melhor opção fazer uma prova tão agressiva, principalmente no domingo. Mas eu estou fazendo esse comentário não porque eu acho, porque alguém comentou de que, na transmissão em português, alguém falou isso. Eu acho que se o Avancini estivesse se sentindo cansado pré-competição, ele não faria uma largada tão agressiva. Ou, se ele estava se sentindo, se realmente foi uma declaração dele, eu não entendi por que fazer uma prova tão agressiva. Então, daí teria que conversar com o Avancini. Até esse momento, tem que ficar só no achismo. Em relação aos tombos, principalmente do Sanguês, foi treinando, mas principalmente do Fluckger e do Cooper. Eu comentei numa etapa onde o Vanderpool, ele caiu, na verdade ele não caiu, ele se enroscou imediatamente após ele ter feito uma resposta a um ataque muito forte. Estava na subida, ele respondeu a um ataque, logo que chegou no começo da descida, ele errou. Parece que aconteceu a mesma coisa primeiro com o Cash Balmer. O Cash Balmer caiu no momento, imediatamente após ele ter feito por uma ou duas voltas, muita força para fechar o gap do Nino e do Cooper, que estavam na frente. Ele estava fazendo muita força. Coincidência ou não, fez muita força, isso compromete a destreza na descida, aumenta a chance de queda. De novo, por coincidência ou não, o Cooper caiu no momento onde ele estava numa disputa muito forte com o Fluckger para definir a etapa. Além da pressão psicológica de andar forte, ele estava respondendo aos ataques do Fluckger. Além disso, ele estava com uma hardtail. Chegou na descida. Eu vou colocar essa semana ainda um vídeo que já está pronto sobre o que é mais importante, descida ou subida para um bom desempenho na mountain bike. assistam um vídeo, mas o resumo é o seguinte. Eu costumo conduzir essa história, essa conversa, da seguinte maneira como treinador com os meus clientes. Isso não quer dizer que você tenha que considerar a mesma coisa. O que eu digo para eles geralmente é o seguinte. Na subida, a única coisa que pode acontecer de negativo é você perder tempo. Na descida, o que pode acontecer de negativo é você se quebrar ou quebrar o equipamento e sair da competição. A chance de você sair da competição na subida é muito pequena. A chance de você, por conta de uma queda, sair da competição na descida é muito grande. Então, como para ter um bom desempenho você precisa cruzar a linha de chegada, eu diria que, a partir do momento que você tem certeza que a sua habilidade técnica diminui drasticamente a chance de cair na descida, a subida é importante. Porque daí você sabe que você não vai cair na descida, ou a chance é pequena, e daí você valoriza a sua qualidade na subida. Mas enquanto a chance de cair na descida é grande, por limitação técnica, a descida é mais importante. Tanto é que se nós olharmos o Cash Balmer e o Cooper, obviamente eles tiveram a performance deles prejudicada, não exclusivamente pela descida. Talvez tenha sido por fazer muita força na subida, perder a destreza na descida, mas daí é um conjunto de fatores, tem que analisar a história de cada atleta. Para fechar essa história, eu acho que, falando do Avancini de novo, a gente tem que lembrar que o cara vem com uma campanha incrível. A minha grande pergunta, e seria muito legal conversar com o Avancini sobre isso, é de que nesse momento ele está entre os três mountain bikers, entre os três melhores mountain bikers do planeta. E é muito legal poder falar isso, né? Entre todo mundo que vive no planeta Terra, ele está entre os três primeiros. Agora a pergunta para ele seria o seguinte, para você estar entre os três primeiros, você tem que treinar no limite. Por isso que quando as pessoas comentaram, ah, dor nas costas, não sei o que, não, isso, dor nas costas, incômodo, cansaço, calendário tumultuado, não é um privilégio do Avancini. Com certeza, vários outros atletas estão passando pela mesma fase. Então a pergunta seria o seguinte, para você se manter entre os três primeiros, você tem que estar muito próximo do máximo e tentar se manter no máximo. Qual que é a linha que divide? O máximo que você tem que treinar para se manter lá e o quanto você tem que não treinar para evitar com que você se quebre? Porque essa linha é muito tênue. Como geralmente dizem, chegar no topo não é tão difícil quanto se manter no topo. Se manter no topo é uma verdadeira obra de arte. porque o cara tem que se manter muito próximo do limite. E para a nossa sorte, o Avancini é um cara que está conseguindo fazer isso, mas com certeza ele deve enfrentar os desafios dele em relação a colocar o corpo num estresse que é absurdo, viagem, calendário, compromisso com os patrocinadores, e etc. Como vocês perceberam, foi um bate-papo bem longo, mas eu acho que esse ano, especialmente, 2018, Copa do Mundo de Mountain Bike, está imperdível. Com certeza eu espero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Tour de France, Giro de Itália, várias pessoas começaram a curtir mais o ciclismo, talvez por conta desses bate-papos e por conta da transmissão. Então é só um incentivo para falar um pouco mais de mountain bike. Não deixem de colocar a opinião de vocês. Tudo isso foi só uma conversa. Eu não estou defendendo ou afirmando essa história toda. Certo? E um dia a gente se encontra para tomar um café, comer uma pizza, tomar um vinho, falando sobre isso. Tchau, até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.